Olá, amigos da TV Cidade, bem-vindos ao programa O Despertar da Consciência. Hoje temos uma live especial com o pesquisador, estudioso da arqueologia, das antigas civilizações do Brasil, Rafael Hungria, de São Paulo. Uma live muito interessante para o nosso conhecimento geral. Vamos para a live, então. É? É. Rafael, tem uma conversa que corre, assim, que o hemisfério norte vai ser muito afetado por modificações geológicas e outras que poderão acontecer, existem previsões, e o Brasil, nesse caso, seria altamente beneficiado, porque tendo alguma crise no hemisfério norte com falta de alimento ou que não consiga atender a população, muita gente vai até buscar a terra brasileira e buscar nossos terrenos aqui para se instalar, para botar sua família e ter segurança, porque aqui o Brasil já foi falado que é a terra mais segura do mundo, do mundo aqui. Então, especialmente ali na região ali, Goiás, ali naquele local, é um local ali, Brasília, para trás ali, é um local extremamente preservado, até por... teve o Dom João Bosco, né, vocês conhecem a profecia de Dom João Bosco, que ele falou que o Dom João Bosco, ele nunca veio para o Brasil, ele sonhou que do terreno de Brasília, ao redor de Brasília, Goiás, etc., toda aquela região, seria um local onde teria muita prosperidade, teria muito ouro, muita abundância. Então, essa profecia de Dom João Bosco, ela vai se cumprir, né? E a gente sabe que tem o Dakila também ali por perto, tem muitas colônias, tem Alto Paraíso, que falam que é como se fosse um chacra central da terra, Alto Paraíso, é um local extremamente místico e energético, então tem muita coisa, e fora Ratanabá, que é mais para cima um pouquinho, Ratanabá já é beirando ali a Amazônia, né? Então, toda essa região, Ratanabá, Dakila ali, vai ser uma região muito abençoada, né, e outras partes também, né, mas assim, só queria dizer assim, que existe uma previsão que o Hemisfério Norte teria algum problema e pessoas viriam buscar abrigo aqui ou comprar alimento do Brasil, e com isso o Brasil iria se valorizar tremendamente, tu concorda com isso? Sim, existe, porque está previsto, inclusive nós já conseguimos mapear, junto com alguns astrônomos, né, e pesquisadores do mundo todo, uma mini era glacial que se aproxima no Hemisfério Norte, então nós sabemos que a terra vai passar por aí pelo mínimo seis meses de um esfriamento, né, de uma mini era glacial, e pode chegar a temperaturas abruptas de frio assim, e aqui no Brasil vai ser muito bem preservado e protegido diante dessas mudanças, e além disso ainda existem movimentações cíclicas da terra que estão se aproximando, e vai confluir com essa mini era glacial, né, a gente sabe muito bem essas mudanças cíclicas que chamamos aí de inversão magnética, que na verdade é um deslocamento do norte magnético da terra para uma outra posição, que vai ser ali bem próximo ao nordeste brasileiro, no oceano Atlântico, e algo vai submergir do oceano, existe algo ali muito interessante que vai surgir o oceano Atlântico, né, então vamos ficar atentos a essa notícia que eu acabei de passar aqui, tá causando uma anomalia eletromagnética nas camadas atmosféricas, e isso tá gerando muitas mudanças climáticas, e vai causar algumas perturbações aí na questão do equilíbrio da terra, então a gente sabe que quem tá olhando o céu hoje tá vendo muitas anomalias no céu, cores diferentes, a lua, o sol tá diferente, parece que tá mais expandido, né, porque esse astro tá causando uma pressão nas camadas atmosféricas da terra, e ele tá mudando um pouco a nossa percepção da realidade dentro das ilusões de óticas, né, que as camadas atmosféricas criam em relação aos astros, então tem muita coisa acontecendo com a terra, e o Brasil é justamente um dos pontos, quer dizer, o maior ponto de maior proteção resguardado para essas mudanças que virão, por isso que todas as nações do mundo, todos os políticos, o governo, estão loucos querendo invadir o Brasil, ter terras aqui pra plantar, pra ter agricultura, pra produzir, e até pra construir suas bases aqui, né, para em casos de emergência eles virem pra cá, e vão tentar invadir o Brasil, né, mas até chegar esse momento, muita coisa vai acontecer, nós estaremos protegidos dessas invasões aí. Maravilha, maravilha, olha aí pessoal, ele tá falando isso, a gente sempre fala, não é pra assustar, não é pra pessoa ficar com cabelo em pé, né, é pras pessoas assim, prepararem o seu espírito, porque a gente sabe que esse planeta, ele está numa passagem de planeta de expiações, planeta, né, de dificuldades para um planeta ditoso, um planeta de regeneração, como eu já falei, essa passagem sempre tem algum, alguma espécie de trauma, né, a gente tem que se preparar, então comece a preparar teu coração e dizer, eu aceito que nós que estamos vibrando na luz e estamos aqui no Brasil, nós seremos tremendamente protegidos, nada vai acontecer, né, pode acontecer alguma coisinha aqui, outra ali, mas a gente tá fortalecido, né, a gente não vai ficar desamparado de forma alguma, né, então eu só digo pra vocês, fiquem tranquilos, entregue, porque tá tudo na mão do Pai Celeste, é tudo, é um ciclo, é um ciclo, então a Terra se renova, a Terra tá vindo agora, essa inversão magnética é uma coisa positiva, a gente tá caminhando pra uma Terra melhor, uma Terra feliz, onde as pessoas poderão, né, se libertar do G.O., né, do governo, é esse, né, das trevas aí, é se libertar da N.O.M., imagina não tendo o G.O. na Terra, olha que loucura que vai ser as tecnologias que vão aparecer, as bênçãos, vai ser muito melhor, né, agora a gente tá passando agora no olho do furacão mesmo, então aguente, aguente, aguente. E assim, Rafael, é muito difícil falar em calendário, em data, mas dentro assim da tua concepção, tu acha que, tipo assim, esse ano já está previsto pra muitas coisas acontecerem ou é bem provável que fique só nessa enrola, enrola e nada aconteça aí, o que que tu acha, assim, uma suposição, porque tu também não vai saber, né, mas dentro da tua concepção, o que que tu me diz? Pelo que parece, esse ano ainda teremos essas guerrinhas, né, entre esses clãs, parece que eles vão resistir um pouquinho mais ainda, então vamos colocar até as eleições do ano que vem, nós vamos ter momentos de esperança, mudanças positivas, sim, tá, com algumas resistências ainda que eles vão continuar lutando pra se manter aí, mas eles vão começar a perder cada vez mais a partir de agora, eles vão começar a perder território, perder o poder deles, porque a resistência do bem vai aumentar, então agora nós estamos naquela curva ascendente, né, passamos por uma fase meio crítica, eles vão resistindo um pouco, pode ser que surjam algumas tempestades aí, com alguns raios e trovões, né, pra tentar deixar a gente um pouco abalado, mas assim, não vão conseguir sustentar muito tempo, porque datas a gente não pode dar, né, não existem previsões, assim, marcadas, a gente pode colocar previsões de probabilidades aí, então no máximo aí, no máximo, estourando, né, mais um ano, a gente pode esperar que as coisas vão realmente mudar pra valer mesmo. Então tá, quer dizer, esclarecendo que, mesmo se for um ano até as eleições, já vai, a gente já passou pelo pior, né, ou pior a gente tá vivendo hoje, então a tendência é ir limpando cada vez mais, limpando, 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 como é muita sujeira, é muita coisa, então não é tão simples assim, dizer, apertar um botão e tcham, né, então é uma operação de limpeza permanente, permanente, não é que vai acontecer amanhã, é permanente, é daqui pra frente, até não ser retirado todos esses alienígenas negativos da Terra, essa operação Storm, operação de limpeza, vai continuar atuando dentro das suas estratégias militares que nós não conhecemos, né. Isso, e você falou bem, você falou bem aí, porque a limpeza não pressupõe um momento tão legal, porque assim, quando você vai limpar a sua casa, ela tá aparentemente limpa, mas tá mais suja do que você imagina, né, quando você começa a limpar, começa a surgir poeira, cheiro, tudo quanto é lado, você vai tirar o lixo, começa a feder, você vê que tá tudo aparentemente normal, mas quando você começa a limpar, parece que fica meio estranho o negócio, então a própria limpeza gera uma situação meio desarmoniosa, até que as coisas sejam realmente limpas e brilhantes, né. É, vai um pouquinho, vai, mas isso aí, então assim, a palavra de ordem é perseverança, calma, paciência, né, fé, e não tem outra, gente, é isso aí, e luta, e que a gente vá à ação, né, então eu até coloquei um vídeo bem legal, até aconselho vocês a assistir hoje sobre, né, eu autorizo o presidente, isso aí, a população tem que se motivar, tem que ir à rua, tem que lutar, né, nós somos, nós somos, aprendemos dentro das religiões antigas, é, passadas que tudo vinha de fora, alguém vai te salvar, alguma pessoa mágica vai apertar um botão e vai, não é assim, a física quântica fala que nós somos responsáveis pelo nosso futuro, né, tem o código de Isaías também que diz, né, você tem duas, dois cenários, o cenário bom, o cenário ruim, então escolha o cenário, então nós temos que construir nosso cenário, então você é chamado a ser atuante, a ser uma pessoa atuante nesse processo em que nós somos os semeadores e construtores da nova era, né, não só semeadores, eu semei e vou dormir agora, não, semeia e vai com a enxada lá pra construir, é uma nova era, nós seremos lembrados pelas futuras gerações, assim como a gente lembra dos imigrantes que vieram aqui no Brasil com a enxada, né, pra construir o Brasil, São Paulo, Rio, né, um punhado de, vieram ali com a enxadinha, e nós seremos lembrados como os semeadores da nova era que estamos trazendo, construindo esse futuro para os próximos dois mil anos, né, então você é muito importante, continue firme, meu amigo, né, então tô colocando nesse comentário, assim, porque as pessoas não estão entendendo a seriedade do momento, a gravidade do momento, não estão entendendo que é um momento, assim, maravilhoso, em que nós seremos também promovidos como alma, como espírito para uma situação superior, é, 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 tu não acha, Ravel, que é o, tipo assim, é o resgate final, é a prova final da nossa alma, como se tivesse feito um curso, né, de vários anos, e tinha umas provinhas fáceis, assim, mas no final tem uma prova de fogo, lá, que se tu passar aquela prova, tu ganha diploma, tu não acha que é isso que tá acontecendo, né? Exatamente isso aí, é a prova mais difícil, aquela que vai nos dar o diploma, exatamente, por isso que parece que as coisas estão tão difíceis, é por causa da última prova, é a prova final, e quem passar por essa grande prova, com certeza vai atingir a maestria da evolução, não só espiritual, mas humana, aqui, na Terra, né, porque quem passa pelo inferno, pode atingir o céu depois, né? É, é, Deus se utiliza, é, é, falaram assim, não sei quem é que falou, que pra tu conhecer o mal, tu tem que, não, pra conhecer o bem, o amor de Deus, tu tem que ir lá no profundo do inferno, e conhecer o mais pior, né, do desamor, pra entender o amor de Deus, então existe essa, essa, né? Claro. Então, é um momento, por isso que é um momento maravilhoso, se encarar com esses olhos, tu vai ver que agora, nesse momento, quem tá sofrendo, pode dizer, eu tô sofrendo, mas eu sei que a vitória virá, a luz venceu, e eu encaro isso como um crescimento pra minha alma, aí muda tudo, né, muda a nossa, nossa figura, né, especialmente porque o Brasil tá destinado a ser uma nação líder, né, o Brasil é a pátria do evangelho, celeiro do mundo, o mundo inteiro vai comprar alimentos aqui, nós somos o celeiro do mundo, nós temos Ratanabá, temos uma riqueza no mineral incrível, nós seremos o país, se não for o primeiro ou o segundo ou o terceiro mais rico do mundo, não é mesmo, Rafael? né, a previsão é que o Brasil seja entre os dois ou três primeiros países mais ricos do mundo por causa do minério, então, olha quanta coisa bom, né, e você que já tem 60, 70, 80 anos, as pessoas me pedem, ah, eu tenho 70 anos, eu não vou ver isso, porque eu já tô, não, vamos ver sim, vamos ver, a não ser que tu esteja lá com 100 anos, aí gente, mas se a pessoa tem 60, 70, 80, 85, nós vamos ver isso, minha gente, é ou não é, eu tô falando a verdade ou não, Rafael? Nós vamos ver isso, porque essas coisas, Deus quer destinar o melhor para os seus filhos, então é o momento assim, então vamos ser felizes, quanto mais feliz e grato a gente é, mais a gente atrai essas bênçãos celestes, né, e falar em bênçãos, assim, o que que tu diz em termos de dinheiro, assim, em termos financeiros, nós também seremos agraciados com bênçãos financeiras no Brasil para um tempo não muito longo, né, porque hoje não, hoje não, né, mas a gente sabe que, fala um pouquinho sobre a sua parte financeira aí. Seremos porque existe um projeto, né, de implementação desse reset financeiro mundial, mas eles não vão conseguir estabelecer essa moeda do GO, essa hegemonia que eles querem manter, vai ver uma grande mudança, uma virada, tá, e o Brasil vai despontar aí com uma moeda, com um sistema financeiro que vai fazer a diferença, vai trazer muita prosperidade pro mundo, e nós estamos trabalhando muito intensamente nisso, né, nós de Dakila temos conhecimento disso, do que vai acontecer, e nós estamos investindo muito nessa implementação, nessa colaboração em parceria com vários grupos, com várias instituições, pra que o Brasil realmente desponte nessa questão econômica, financeira. A humanidade precisa ter paz, dignidade, sair da miséria, acabar com a fome, tudo isso é o plano pra esse novo sistema que está chegando aí, e vai acontecer, Luciano, e aqui o Brasil vai ser um dos polos de distribuição dessas riquezas e de prosperidade, porque Ratanabá está totalmente relacionado à descoberta de Ratanabá, por parte, inclusive, do governo federal, em parceria com Dakila, com todos os pesquisadores do Brasil, justamente pra trazer essa mudança, como um grande lastro de prosperidade pra todos nós. Podem escrever o que eu tô falando aí. Maravilha, maravilha, até aí, vocês já viram, então, ó. E assim, o pessoal fala assim, a Marinha e o Exército Aeronáutico, eles têm um mapa do Brasil, eles têm satélite, têm tudo, por que que eles não descobriram, e a gente sabe que tem, eu até tinha umas fotos aqui, ó, eu não consegui colocar, fotos de cidades perdidas na Amazônia, né, eu tenho até um avião que sobrevoou, e ele mostra direitinho as ruas e tal, né, aí eu pergunto, por que que o Exército, a Marinha, que tem condições não vão lá e pegam essa cidade, descobrem essa cidade e acabam com essa confusão, né, ou dizer, e certo, existe uma proteção espiritual pra que, ó, até o momento eles não botem a mão nessa cidade perdida, né? Existia essa proteção, existe ainda, inclusive tem um campo eletromagnético em torno daquela região que eu expliquei, existe uma anomalia eletromagnética, inclusive aviões não conseguem chegar lá, muito perto, eles sentem um campo que desvia eletromagneticamente a rota, né, ninguém consegue entrar, existem guardiões, inclusive, daquela região, é um local totalmente inóspito, assim, pra chegar lá vai ter que ser uma expedição realmente bem diferenciada, por isso temos que ter a parceria das Forças Armadas, isso já está sendo direcionado, nós encontramos a localização, nós sabemos exatamente onde é o início de Ratanabá e sabemos qual é a dimensão pra ser descoberta lá, e nós já conversamos, inclusive, com alguns representantes, né, do governo federal, que estão a par já da informação do que tem que ser feito, e a parceria já está firmada, conversamos com o secretário especial, né, da cultura, lá em Brasília, Mário Frias, conversamos também com o deputado federal, o nome dele é Roberto de Lucena, muitos conhecem, né, esse deputado federal, ele quis fazer parte desse movimento, ele levou esse projeto de Ratanabá, Bolsonaro está sabendo, todos os membros, né, das Forças Armadas estão já sabendo também desse movimento, então em breve com certeza teremos uma expedição e muitas revelações sobre Ratanabá, e todos vão entender o que existe lá, né, e vai ser muito bom pro Brasil e pra essa mudança que está por vir aí, inclusive, pro nosso presidente. Pô, maravilha. Então isso seria pra dentro do mandato agora atual do presidente, né, de eles irem com as Forças Armadas lá, descobrir essa cidade, e revelar, e revelar pro mundo, e aí o mundo vai ficar surpreso, né. Isso. Olha que notícia boa, ó, vocês estão vendo, você tem que estar em casa, ó, tem coisa, né, você tem presente pra receber isso aí, e pelo que a gente sabe, Ratanabá é uma cidade toda de ouro, né, pelo menos com bastante ouro, né, e esse ouro é, é a mesma coisa que é Eldorado, Eldorado era muito conhecida, né, é a mesma coisa. Pra tradição, Tupi-Guarani, pros índios brasileiros e pra algumas tribos, né, que pegava ali Bolívia, Paraguai, subindo um pouco mais ali pra Colômbia, na verdade, Peru também, eles tinham esse conhecimento, porque todas as grandes cidades satélites de Ratanabá tinham várias cidades, também estão lá na Floresta Amazônica, né, e algumas ficaram, né, conhecidas como a região lá da península de Yucatán, onde os maias estavam, a região da cidade do México, que é Teotihuacan, onde os aztecas estavam, lá no Peru, né, existem pontos específicos também que eram parte de Ratanabá, todas essas civilizações aqui que a gente encontra na América do Sul. Então, os índios, os povos antigos sabiam, então eles davam esses nomes, né, codificados pra esses locais lendários que eles sabiam que existiam, porque na tradição deles era passado isso, né, pelos povos, pelos seus representantes do conhecimento. Isso se perdeu, infelizmente, agora tá sendo resgatado, né. Ah, que maravilha, que maravilha. E quer dizer que, e aquelas cidades, eu sei que ali na Serra do Roncador tem uma entrada também pra cidades intraterrenas, além de Ratanabá, ainda tem as cidades intraterrenas, que é outra coisa, né, que pode ter até ligação, assim, deve ter, né, com certeza, mas não é a mesma coisa, né, Ratanabá é física, ela tá na superfície, ela tá afundada por lama, né, mas as cidades intraterrenas são uma outra passagem que vai pra cidades mesmo, grandes cúpulas que existem embaixo da terra, ou entre elas, uma entrada existe na Serra do Roncador, né, tem aquele inglês que foi lá, o Fawcett, lá e sumiu, entrou nunca mais, então, existe isso aí também, então, olha quanta coisa tem que vai ser revelada em algum momento, e esses seres intraterrenos, possivelmente, quando não tiver mais perigo, né, desse sistema atual do G.O., eles vão ajudar a humanidade a se elevar de novo, porque eles são do bem, né, eles são do bem. Existem muitos seres, né, intraterrenos, intramarinhos também, do bem, né, que estão atuando nesses trabalhos aí da renovação da terra também, né, é um conhecimento mais oculto esse, mas existem esses seres também, assim como os outros que vêm de fora da terra, né, então, essas cidades intraterrenas têm ligação também com essas antigas civilizações, eles protegem Ratanabá, né, os guardiões, os mundos internos, né, estão ligados sim, porque não era só físico, entende? Tudo que existe aqui, existe também a sua contraparte dimensional, isso é uma coisa muito interessante, a gente vai, desconhece ainda, né, e temos que buscar desvendar esses mistérios também, é muito interessante. Quanta coisa legal, e assim, e sobre as raças que não são terrenos, né, que o pessoal fala, lá, os irmãos galácticos, o pessoal pleiadianos, arcturianos, e essa gente do bem, né, que vamos deixar bem claro que existem os do mal, que são os greis, dracos e répteis, e existem os do bem, que é pleiadianos, arcturianos, então não confunda, tem gente que confunda que as religiões misturaram tudo num saco, botaram e sacudiram, assim, né, tudo junto. Então tem os do mal, né, os evangélicos chamam que são os demônios, chamam do que quiser, são seres dimensionais, do mal, né, que a Bíblia fala que são os demônios, e tem os seres do bem, assim como tudo na vida, né, tem a, sempre tem a ovelha negra, então esses seres do bem, pleiadianos, arcturianos, né, e outros mais que estão ali junto da terra, eles estão ajudando, assim, realmente mesmo a aliança da terra nesse processo de limpeza, ou isso é um mito? Não, estão sim, estão estabelecendo parcerias com grupos, inclusive, na terra, nós de Dakila também estabelecemos várias comunicações e tivemos a parceria, temos ainda, né, todo um projeto direcionado por eles, e são os seres dimensionais, nós chamamos das 49 raças dimensionais, né, ou galácticas, como muitos chamam aí, a confederação, né, são seres divinos, muito mais evoluídos do que nós, que de tempos em tempos vêm participar dessas mudanças da terra, trazendo impulsos evolutivos pra todos nós, né, eram conhecidos no passado como os grandes anjos divinos, né, então são eles, são os mesmos, né, os intervencionistas do bem. Agora, estes que estão mais do lado negativo, né, estão na ignorância, precisam acordar, quem sabe um dia eles possam evoluir também, esperamos, né, que todos evoluam. Porque também são filhos de Deus, né, dessa mesma criação. Ah, maravilha, então, é, só pra esclarecer que tem muita gente, não no teu canal, mas no meu canal, entra muita gente, assim, que não tem muito conhecimento, eles confundem, ah, porque, é, todos, todos são a farinha do mesmo saco, todo mundo quer, é tudo do mal, é tudo, não, cara, vai estudar, existe os do mal, que são os greys, etc, que eles já não estão mais atuando, eles já foram, estão sendo abatidos, né, e tem a turma do bem, que normalmente são pleiadianos, arcturianos, essas 49 raças, né, além daqueles, parece que vocês têm contato também com esses seres, não é mesmo? Sim, estabelecemos esses contatos, essa parceria, recebemos muitas informações, inclusive tudo isso que estamos passando aqui, vieram das pesquisas em contato com eles, né, nós tivemos sim, e eles prometeram voltar um dia, né, vamos ver aí o que vai acontecer, uma grande revelação pra humanidade, e vai confundir com tudo isso que nós estamos dizendo aqui. Então, o que que eles estão fazendo? Estão aos poucos contatando algumas pessoas, alguns grupos, né, pra já ir preparando essa infiltração e essa revelação para o mundo, isso vai ser gradual, já está sendo, tendo em vista o despertar da humanidade, as pessoas estão acordando, estão se questionando, né, e muitos já estão entendendo quem são eles, então cada vez mais vai se aproximar esse momento da grande revelação, né, do evento que vai transformar o nosso mundo aí. Imagine, nós tendo essa parceria com nossos irmãos maiores, né, eles nos orientando, nos dando direcionamentos, fazendo justamente o caminho oposto, inverso, que o G.O. faz, que essas raças controladoras fazem. Então nós temos que ter um GB, um governo do bem. Então, esse GB, que é o governo do bem, com certeza terão pessoas preparadas, representando os homens de bem na Terra e guiados e direcionados, mentorados pelos amigos das estrelas, pelos seres divinos, né, isso é o que a gente espera e é o que vai acontecer no futuro, em breve aí. Então, as revelações vão ser passadas para, discretamente, mas aos pouquinhos a humanidade vai ter que ter acesso, né, porque a gente dormiu esse tempo todo, milênios, né, então é, tem que dar de colherinha, assim, né, homeopático, ali os pouquinhos, mas vai vir, né, vai vir. E tem muita gente, é, então, ó, gente, você que tá em casa, tá ouvindo, ó, presta atenção, olha quanto conhecimento, e a gente, hoje a gente deu uma palinha aqui, eu e o Rafael, não é mesmo? É uma palinha, eu não é. Se a gente começar a falar, a coisa vai longe. A gente deu uma palinha, olha, isso aí que ele tá falando é fruto de anos e anos de estudos, de pesquisas, de muitos trabalhos, noites sem dormir, pesquisando, eu a mesma coisa, eu estudo já isso há mais de 40 anos, 30 anos, então isso aí, né, e a gente tá dando pra vocês aqui, né, totalmente de graça, um conhecimento que vai libertar e liberta de fato, né, porque se a pessoa tiver preso ainda na matrix da ilusão, ela não vai conseguir entender metade das coisas que vão acontecer aí, né, então olha quando a gente tá fazendo isso pro bem, porque a gente, eu, o Rafael, a gente tem, e outros também, que se unem a nós, né, nós temos uma proposta comum, que é servir a luz, que é servir o bem e implantar no planeta a era de ouro, a era de luz que está pra chegar, né, e orientar, inclusive, pessoas que vão ficar meio atordoadas com todos esses acontecimentos que poderão vir, né, você concorda com isso? Sim, são tempos de revelação, então aos poucos nós estamos fazendo o esforço de revelar o que está por vir, contamos com a parceria de todos pra dar continuidade nesse trabalho gigantesco, né, de revelação do conhecimento, da verdade e da dignidade para a humanidade, é isso que nós precisamos. Maravilha, então vai, fico muito feliz, eu acho que não vamos se estender muito mais pra que as pessoas também deixassem um gostinho de quero mais, né, a gente pode se encontrar em outro momento, aí eu vou te convidar também pra tu vir lá no canal e tal, então eu acho que assim, foi uma live assim, muito rica, né, muito enriquecedora, com conhecimentos assim, muito expansivos, e eu acho que todos que assistiram levaram uma contribuição assim, fantástica, né, então vocês que estão em casa, né, não deixem de compartilhar essa live, façam alguma coisa, a gente tá aqui totalmente colocando nosso tempo, nosso estudo, a gente pede só pra que você dê seu, compartilhe, que você se inscreva nos canais, que você dê o seu joia, né, comente, comentário é importante, comente também ali, deixa, e conheça os demais vídeos do nosso canal, do ensinamento, do canal Rafael Hungria, e que a gente possa se encontrar mais vezes, né. É maravilhoso você saber que uma live, um vídeo que nós fazemos desperta milhares de pessoas, transforma a vida das pessoas, então esse é um grande caminho que estamos passando para o retorno à casa do Pai Celeste, né. Então a todos, muito obrigado, tchau, boa noite a todos, Deus abençoe, até uma próxima aí, tá? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.